Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou te dar duas dicas para você transformar a sua calça em uma calça jogger. E aí a sua calça pode ser no modelo reto, no modelo slim fit, no modelo skinny, no modelo de calça bag, não importa. Com essas duas dicas aqui você vai conseguir transformar essa sua calça em uma calça jogger. E a primeira dobra é a pinroll. Eu já falei sobre essa dobra em outros vídeos aqui no canal, mas eles ficaram, sabe, no meio de várias dicas no meio do vídeo. Então eu tô colocando nesse vídeo aqui separado que fica até mais fácil de vocês consultarem depois aqui no canal. Na hora de fazer a dobra bateu a dúvida, não fica claro em qual vídeo que tá. Fica mais fácil vocês conseguirem encontrar. E aí vamos lá, como que faz a pinroll? Preste atenção, tem uma galera que reclama aí que ela fica saindo, fica escorregando. Então vamos lá para o passo a passo aqui para ela não ficar escorregando. É o seguinte, você vai pegar a sobra da sua calça, galera, para isso a barra da sua calça tem que ter uma sobra ali. Se for aquela calça, sei lá, skinny, justa na barra, você não vai conseguir fazer essa dobra. Aí você vai fazer só aquela dobra tradicional mesmo. E aí vamos lá, você vai pegar a sobra dessa sua calça e aí você vai juntar na parte interna da perna, igual eu tô mostrando aí do lado, e aí você tem que pegar essa sobra ali e juntar mesmo, assim, o mais apertado possível da sua canela. E aí depois você vai pegar essa dobra que sobrou ali do tecido, você vai jogar para o lado e aí agora você vai dar três dobras aí nessa bainha. E aí, gente, essa dobra tem que ser bem justa. Vai lá, dá uma dobra, duas dobras. A terceira dobra parece que não vai, tipo, de tão apertado que tá. Mas o segredo é esse para ela não ficar escorregando. E aí você dá essa terceira dobra, depois ajusta a altura ali que você quer e tá feito. Se você fizer ela desse jeito que eu tô falando, bem apertado, tipo, a terceira dobra ali é quase machucando mesmo. E aí desse jeito não vai sair. Pelo menos eu costumo fazer assim e não sai. A segunda dica é mais fácil. É o seguinte, você vai precisar de um elástico de cabelo ou esses de dinheiro, só que acha que esse de dinheiro pode não suportar ali. Então eu sugiro que seja esses elásticos de cabelo. E aí você vai passar ele pelo pé. Eu tô passando aí com o tênis, mas fica mais fácil você fazer se você tiver sem o tênis. Fica a seu critério aí. Depois você vai dobrar essa barra ali da calça. Você pode dobrar como se fosse fazer, sabe? Aquelas dobras tradicionais que a gente vai fazer. E aí você dá uma dobra só, depois você pega esse elástico e sobe ele e bota bem justo ali na parte da bainha ali que você dobrou em cima. Tá vendo? Essa é uma forma, uma outra forma de dobrar. E aí, só que assim, né? Tem o elástico de cabelo ou de dinheiro. Ele não pode estar muito largo na tua canela. Ele tem que ajustar ali na sua canela e ficar preso. Facinho, né? Transformou a sua calça e qualquer modelo que seja, numa calça no modelo jogger. É isso. A gente se vê aqui. Ah, não esquece de curtir o vídeo aqui pra me dar uma moral. Pega o link, compartilha com seus amigos. Se você curte conteúdo de moda masculina, cuidado masculino. Esse canal é o canal certo pra você. Então já se inscreve aí. E a gente se vê no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!